Olá pessoas desta internet, bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês que estão aqui com a gente na estreia hoje. Tudo bem com vocês? Sejam todos, todas e todos muito bem-vindos a este canal maravilhoso. Meu nome é Camila, sou iluminadora, falo aqui de Uberlândia, Minas Gerais. Marcelo, meu querido, está tudo bem por aí? Sou idiota. Eu estou aqui nervoso com as pessoas que resolveram privatizar as telecomunicações no Brasil e entregou essa internet para a gente. Mas tudo bem, vamos lá gente, bom dia, boa tarde ou boa noite a vocês que estão aqui no nosso canal da Ideia Luz. Vocês podem ver que aqui está um sol maravilhoso aqui em casa, então saibam que esse programa está sendo gravado, mas está estreando aqui para vocês nessa segunda-feira às 19 horas. Então vocês que estão assistindo a estreia, sejam todos e todas muito bem-vindas. E vocês que estão no gravado, também sejam muito bem-vindos. Saiba que esse canal da Ideia Luz, ele é um canal para você, ele é seu. É isso aí, gente. Para quem ainda não nos conhece, saibam que esse canal aqui é um divulgador dos fazeres das artes cênicas. A gente tem aqui no nosso canal já vários programas, por exemplo, criação, que a gente nesta temporada ainda continua, a gente está falando de processo de criação e iluminação, mas nós temos vários outros também que abordam outros temas relacionados às artes cênicas. Então, para você que está chegando agora, siga aqui o nosso canal, aciona o sininho, porque sempre que entrar conteúdo novo, vocês vão ser avisados, avisadas. E deixe um joinha, faça comentários também nos vídeos, que isso ajuda a gente. Se vocês tiverem perguntas para fazer, né, estiver assistindo no modo gravado, depois, não no ao vivo, e tiverem perguntas, deixe lá nos comentários as perguntas. A gente está sempre de olho para fazer esta conexão entre você e a pessoa que foi, que esteve com a gente no canal. E ainda, para quem quer saber o que a gente faz, como que a gente, né, quais são as programações, a gente está no Facebook, no Instagram e no Telegram. E aí, semanalmente, nesses nossos canais, né, a gente vai divulgando o que vai acontecer nas próximas semanas. Então, siga a gente também nessas redes sociais. Gente, saibam que este canal hoje, ele não conta com nenhum apoio, nenhum patrocínio, nada. A não ser a nossa vontade do lado de cá, a generosidade das pessoas que aceitam estar aqui com a gente e a presença de vocês aí do outro lado. É por isso que esse canal é possível e acontece. E você que pode e quer nos ajudar de alguma outra forma, uma forma monetária, saibam que hoje a gente já consegue ter uma ideia do valor que a gente gasta mensalmente com esse canal. Este valor hoje, ele está entre 400 e 500 reais. Então, se você quiser e puder nos ajudar, em cima aqui, em algum lugar desta tela, na parte de cima, a gente tem o nosso Pix. É só você abrir ali o seu aplicativo do banco e fazer a leitura que já vai ter o nosso Pix ali. E está no nome do nosso queridíssimo Marcelo, mas é ele mesmo. Vem para este canal, pode confiar e façam a doação que vocês quiserem. Fale das outras formas, Marcelo, de ajudar este canal. No chat ao vivo, vocês têm aí embaixo escrito Superchat. Tem um cifrãozinho que você, clicando nele, você vai ter o Superchat ou os sticks. São formas que você tem de contribuir também com o canal. Se você aperta o stick, vai vir um emoji maravilhoso. Lá você pode ver os vários valores do emoji. Mas se você quiser o Superchat, você pode também contribuir com qualquer valor. Tem lá uma barrinha que você sobe e desce para você contribuir. E você impulsiona esse seu comentário. Todo esse valor que vem nesse Superchat ou nesse stick, vai para a gente. Vem aqui para o canal. E temos agora os membros do canal. Se você quiser e desejar ser membro do canal, é só você pegar aí embaixo do vídeo, onde você tem os dedinhos do joinha, tem escrito assim, membros. E você pode se inscrever como membro do canal. É uma quantia mensal que você vai contribuir para a gente. A gente abriu somente uma categoria de membros, que a gente está chamando de luz geral, que é de R$ 5,00 por mês, para que a gente possa manter o nosso canal vivo por muito tempo. E abater um pouquinho desses R$ 400,00, R$ 500,00 que a gente coloca do nosso bolso para que esses programas aconteçam. É isso, gente. Se quiser, fique à vontade. Como membro do Votaminha, você pode chegar e desfazer também. Pode sair a hora que você quiser também, gente. É isso, Camila. Gente, hoje a gente tem aqui o nosso programa Livros, que a gente traz pessoas que já têm livros publicados nesta área das artes cênicas. E hoje a gente tem uma pessoa extremamente especial para o nosso canal. Foi o nosso primeiro convidado aqui do programa Criação. Então a gente tem um carinho enorme pelo Eduardo Tudela. Apresenta ele para a gente, Marcelo. Eduardo Tudela ingressou na Escola de Teatro na Ufiba para a graduação no curso superior Direção Teatral, depois de haver frequentado um curso de teatro no antigo nível médio da mesma escola. Ao concluir direção teatral, se transferiu para o Rio de Janeiro, onde cursou cenografia na Unirio. Ao final dessa nova graduação, retornou para Salvador a fim de continuar seu trabalho na Universidade Federal da Bahia. Em 1990, foi aceito para o concorridíssimo mestrado nas Escolas de Artes Tisch da Universidade de Nova York. Concluiu o programa no tempo mínimo e retornou ao Brasil em 1994 para continuar seu trabalho na Escola de Teatro, trazendo o título Master of Fine Arts, Theater Designer. Em 2010, iniciou o doutorado em Artes Cênicas no Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Ufiba, que concluiu em 2013. Em 2014, foi homenageado com o Prêmio CAPES de Teses. Em 2017, sobre os auspícios da editora da Ufiba, Edufiba, foi publicado o seu livro, A Luz na Gênese do Espetáculo, e que, no ano de 2018, recebeu o segundo lugar no Prêmio ABEL, Associação Brasileira de Editoras Universitárias. Não podíamos deixar de chamá-lo para falar desse livro aqui com a gente, né, Camila? Com certeza não. Seja... Ah, antes de falar seja, eu já vou aqui contar um pouquinho para vocês sobre o livro. O livro chama A Luz na Gênese do Espetáculo. E é um livro... Para mim, essa é a leitura obrigatória para todo mundo da área das artes cênicas. Nem vou falar que é só para quem trabalha com iluminação, não, viu, gente? E o livro trata de aspectos específicos das relações entre a luz e a cena, atuando, acentuando a necessidade da sua discussão no Brasil. Na obra, o autor faz a ponte entre os estudos teóricos e a produção da história do espetáculo, estudando não só a iluminação teatral, como também outros elementos que fazem parte do discurso visual de uma praxis cênica. Com um extenso trabalho historiográfico, Tudela transita pela história da arte, da civilização e dos gregos até a atualidade, compreendendo o espetáculo como obra composta, cuja efetivação congrega o trabalho de diversos artistas. Tudela, muito bem-vindo ao nosso canal mais uma vez. Muito obrigada pela presença. Tudo bem por aí? Está tudo bem. Eu que agradeço. Agradeço muito a vocês. Parabenizo pelo trabalho que cada vez mais se fortalece. Por favor, pessoas, sejam membros e membras, por favor. Está bom? Bom, gente, eu queria pedir licença a vocês para, em primeiro lugar, fazer alguns agradecimentos aqui. Eu queria primeiro agradecer ao programa de pós-graduação em artes cênicas da Universidade Federal da Bahia, que lá em 2010 aceitou o meu projeto. Afinal de contas, para você ingressar num programa, o programa tem que aprovar o seu projeto. Então, esse programa que tem nota máxima nas avaliações institucionais acabou aceitando o meu projeto. Nós que trabalhamos com a iluminação e temos a oportunidade de discutir, teoricamente, o nosso trabalho, isso merece realmente grande destaque para o programa que me aceitou. E, nesse caminho, eu preciso registrar um agradecimento ao professor Ewald Hackler, que é um professor nascido na Alemanha, que mora na Bahia já há muitos anos, e que foi meu orientador, daqueles orientadores que lê página por página. O meu texto original tinha mais de 900 páginas. Ele leu e anotou em cada uma das páginas de anotação. É realmente o que você pode chamar de orientador, que até hoje é meu mestre e meu amigo. Além disso, eu quero agradecer ao professor José Dias, da Universidade da Unirio, da Universidade do Rio de Janeiro, que aceitou participar da minha banca e depois escreveu o prefácio do livro. José Dias é um cenógrafo respeitadíssimo no Brasil, conhecidíssimo, e me deu essa grande honra. E, além disso, eu quero registrar que o livro só chegou até nós, ele só pôde ser publicado, porque o reitor da nossa universidade, o professor doutor João Carlos Salles, através da diretora da nossa editora universitária, professora Flávia Goulart, eles me convidaram para publicar o meu livro. Então, a gente sabe quanto custa a publicação de um livro. E o meu, particularmente, que chegou à sua fase final para publicação com mais de 600 páginas, com mais de 100 imagens, uma editora brasileira me chamou para publicar o livro e me mandou um convite, eu entrei em contato com a pessoa, a resposta foi, seu livro é ótimo, tudo bem, a gente vai lhe cobrar 70 mil para publicar. Uou! A minha resposta foi sim, professora, professora, eu sou professor, eu tenho três filhos em idade escolar, como eu vou pagar, a senhora acha que eu vou achar 70 mil, onde? Se eu tiver 70 mil, professora, eu vou construir um barracão, eu vou fazer teatro nesse barracão. Melhor do que publicar um livro, que quase ninguém vai ler. Então, eu preciso realmente agradecer a essas pessoas, ao meu orientador, ao professor José Dias, que estava na minha banca, assim como todos os outros membros da banca, ao nosso reitor e à professora Flávia, que sem eles a gente não estaria aqui lendo esse livro, e um agradecimento especial à empresa Tempo Composto, de São Paulo, que fez toda a consultoria para tornar a publicação das imagens que estão no livro possíveis, porque vocês sabem, conseguir direito para uma imagem e toda a tramitação legal é muito difícil. Então, Tempo Composto me ajudou muito nisso. Eu agradeço a vocês, e agora eu fico à disposição, Marcelo, Camila, e todo mundo que está nos assistindo agora, qualquer que seja a hora. É, se a gente só salienta que se você tiver alguma dúvida para o Tudela, é só você deixar nos comentários abaixo aqui no vídeo, porque a gente vai encher o saco dele e ele vai responder para você. Ele, com certeza, vai entrar depois no vídeo e vai responder a vocês. Mas vamos lá, Tudela, a gente tem uma inquietação nossa aqui. como é que surgiu esse interesse para esse tema do livro que é fabuloso, A Luz na Gênese do Espetáculo e a gente tem esse sol maravilhoso na capa. Como é que foi que surgiu esse tema, esse interesse por esse tema? Bom, primeiro, a ideia do sol está exatamente ligada a esse conceito de geração, de nascimento, no final de contas, não fosse o sol transformando em hidrogênio, em hélio. Agora, nesse momento, nós não estaríamos vivos para publicar a nossa entrevista lá na frente. Então, por isso, eu tenho o sol aí na minha capa e as ideias que fomentaram a elaboração desse livro elas nasceram de uma provocação que eu recebi em 1990 quando, iniciando o meu mestrado nos Estados Unidos, eu fui até a livraria da universidade, que agora fica na Broadway, mas antes ficava, acho que, o Waivery Place, ali ao redor da Washington Square, eu entrei para comprar livros que foram indicados pelo curso. O livro do qual eu vou falar agora não estava indicado, mas eu olhei lá, procurando livros, olhei na estante e vi Vision and Visuality, Visão e Visualidade. Olha, eu tinha estudado Artes Visuais aqui na nossa universidade, eu fiz direção teatral, eu fiz cenografia na Unirio, nunca ninguém tinha me falado de visualidade. Será que visual, se traduz para português realmente visualidade, com essas coisas na cabeça, eu comprei o livro, levei para casa. e em meio à minha correria lá para fazer um mestrado, eu li o livro, mudou a minha vida. Mudou a minha vida porque mudou a minha maneira de pensar a questão visual. Então, esse livro, 1990, foi que acendeu a primeira chama que resultou no livro. Não sei se respondi a pergunta, mas basicamente é isso aí. Muito bom, super respondida. E você teve, bom, acho que, porque o livro, ele nasce da sua tese de doutorado, né? Exatamente. E aí? Ele nasce, é de, eu, eu, quando, eu pensei em fazer doutorado a primeira vez, foi há muitos e muitos anos atrás, naquela época, a minha filha, que agora já tem 17 anos e já está aprendendo a dirigir, não está fazendo mestrado, mas já está, vai fazer, vai fazer nem para medicina. Ela não tinha nem nascido ainda, imagine, eu já estava pensando em fazer o meu mestrado, mas, em seguida, a minha filha nasceu e aí deu uma reviravolta na vida e eu não consegui fazer esse meu, meu doutorado, na verdade. Então, quando eu resolvi fazer o doutorado, eu pensei, vou fazer aqui mesmo, na Bahia, nosso programa é um programa muito respeitado no Brasil inteiro, tem professores muito gabaritados, então, eu vou fazer aqui mesmo. E entrei nessa busca de encontrar um orientador e tentei convencer o professor Evaldo Harkler, que, em minha opinião, é a pessoa que mais conhece arte que eu conheço, não é somente, ele senta no piano e toca uma peça de música erudita, ele lê filosofia, lê grego, ou seja, é uma pessoa com uma grande noção da nossa área da arte. Então, eu tentei convencer o professor Harkler a ser meu orientador. Ele disse, primeira coisa, qual é o tema? Eu disse, poxa, eu estou constrangido, professor, de dizer, porque o tema da minha tese é sobre iluminação. Ele me olhou assim, aí eu disse, meu tema é muito simples, Harkler, ele disse, que bom, se não fosse simples, eu não ia orientar. Que ótimo! Mas, ok, você já me disse que é simples, agora eu quero ver essa simplicidade. Qual é a questão que você levanta? Aí eu pensei, a questão que eu levanto é uma questão ligada ao meu trabalho no teatro. Será que meu trabalho vale a pena para alguma coisa? No teatro? Eu, querido, com visual, cenografia e iluminação, eu disse a ele, a minha pergunta é a seguinte, em que momento a iluminação ingressa no espetáculo? Ou, em que momento o espetáculo exige a presença da iluminação? Essa era a minha pergunta. Ele disse, bom, tá, eu gosto, é uma pergunta, pelo menos tem uma pergunta. E aí, ele disse, sim, mas, qual é a sua hipótese? Eu gosto do problema, mas qual é a hipótese? Eu disse, eu tenho a impressão que a iluminação ingressa na cena num momento muito anterior àquele que muita gente acredita, que é quando você vai para o teatro para, entre aspas, fazer a luz. Vou montar, vou fazer a luz. Eu tenho a impressão que a iluminação entra antes. Isso é influenciado pelos meus estudos da visualidade. Ele disse, gostei também, não é lá essas Coca-Colas, mas tudo bem, vale a pena, vamos lá. E aceitou que eu apresentasse o projeto. Eu apresentei o projeto e no primeiro ano eu fui reprovado, eu não fui aprovado no primeiro ano. Houve uma pequena discussão em relação ao meu projeto, eu fiz um projeto das ciências duras, muito curto, não fiz um projeto grandão, fiz muito curto, acho que seis laudas, e acrescentei aproximadamente 120 páginas que eu já tinha escrito, mas isso não foi suficiente e eu fui reprovado. No ano seguinte, eu apresentei de novo, meio a contragosto, por pressão do meu possível orientador naquele momento, então, eu fui aceito no ano seguinte e nós começamos a trabalhar. Então, foi desse modo que eu me aproximei da pós-graduação. não sei se respondi a pergunta de novo. Respondeu, mas uma das coisas, a gente tem várias pessoas aqui assistindo, pessoas que já passaram por esse processo de orientação dentro de uma universidade e pessoas que ainda virão passar, mas nessa relação com o seu orientador, ela foi fundamental na escrita do livro? Absolutamente. Eu conheço o professor Rácula desde a década de 70 quando eu entrei para estudar na escola de teatro. E eu era aquele cara na escola, desde pequeno, que desenhava tiradentes para as festas, fazia a fantasia para a festa do milho, sabe? Essas coisas. Eu era esse sujeito que arrumava a sala para a gente fazer nossas dramatizações, como se dizia naquela época. Eu era esse sujeito. Quando cheguei na escola de teatro, encontrei o professor Rácula, um cenógrafo, diretor, um músico, como a gente diz aqui, de mão cheia, não é? E via ele fazendo as coisas. Na época, eu trabalhava como ator nos cenários dele, não é? Ficava fascinado com aquilo. Comecei a me aproximar dele, xeretando. Um dia, ele me olhou assim e disse, você sabe pintar? Eu disse, eu não sei se eu sei, eu quero aprender. Tome aqui o pincel, pinte ali. Aí eu comecei a pintar. Isso eu já estava me graduando como ator e ingressei no curso de direção teatral, porque o curso de ator à época não era um curso superior. Eu saí do segundo grau, fui fazer um outro curso médio, que era o curso chamado formação do ator. Então, logo depois eu ingressei em direção, porque eu queria ser doutor. no nível superior você é doutor, eu queria, dar com a camisa fechadinha assim, doutor e tal. E aí, no curso de direção, eu fiz aula de cenografia e iluminação com o professor Hackler. E comecei, nos cenários, comecei a me aproximar, pintar, e comecei a pintar e aquela coisa toda. E em relação à iluminação, ainda, no meu curso de interpretação, eu fiz um espetáculo com José Posse Neto, que é um diretor do Teatro Brasileiro que muitas pessoas devem conhecer. Fizemos a Casa de Bernarda Alba, 73. No ano seguinte, Posse ia fazer um espetáculo chamado Marilyn Miranda, uma mistura de Marilyn Monroe com Carmen Miranda, na Bahia. Imagine o que ia dar. E ele me chamou para fazer. Eu não posso, rapaz. Olha, eu não posso, posse, porque eu estou com o João, eu fui contratado pelo Grupo Opinião, estou fazendo Homem é Homem de Berkley Brecht, e a gente vai viajar pelo Brasil inteiro. Quando eu ia viagem, eu disse a ele a data, ele falou, tudo bem, é estreante, você quer fazer qualquer coisa na peça? Eu falei, quero, qualquer coisa. Ele disse, você vai operar um canhão. E aí, ainda à toa, eu operei um canhão com uma experiência muito interessante, que eu conto sobre isso no meu, no meu livro. Então, para encaminhar para a nossa, para a resposta mais objetivamente. Eu estava falando que, bom, quando eu entrei na graduação, comecei a ajudar o professor Hacler e ele, vendo isso, vendo o meu interesse, ele começava a me trazer cada vez mais. Houve um momento em que eu não ia para casa, eu dormia no sofá na escola, porque eu trabalhava até duas horas da manhã com essas coisas e sete da manhã tinha aula. Então, eu não ia para casa. Porque se eu fosse, no meio da madrugada, usar um ônibus para ir para casa, quando eu chegasse em casa para voltar, estava na hora de voltar para a aula. Então, eu praticamente não ia para casa. E assim se desenvolveu, com a orientação do professor Hacler, a minha entrada na cenografia naquela época, não somente nas questões práticas, mas também nas aulas, porque eu tinha aulas com ele. E para a minha sorte, a gente parece que nasci com alguma coisa virada para a lua, teve um momento em que o professor Hacler foi dirigir uma ópera na Paraíba e eu era monitor dele. Ele passou uma série de tarefas para os alunos enquanto ele estava fazendo a ópera e eu discutia com os alunos a tarefa. Gostei daquela coisa, falei, pô, uma coisa interessante essa posição aqui de professor e tal. e eu era monitor. Então, vocês veem como o professor Hacler tem uma ligação direta com a minha carreira. É uma pessoa especial. Ele, então, é que basicamente me provocou para entrar no caminho da TESC que chegou até o livro. Se eu não respondi alguma coisa que você perguntou, me lembre. Sim, porque, na realidade, todo mundo acha que escrever um livro é um movimento solitário. E, na realidade, não. Você escreve dialogando teoricamente com outros autores e, quando você tem uma pessoa do lado que possa ler o que você escreveu e te dar esse retorno, isso é fantástico também. Era mais nesse sentido. E como é orientador e você falou que o seu orientador foi uma pessoa fundamental no seu processo de doutorado, nossa, que inveja! Não são todos assim, não. Mas que inveja, que bom! Esse é especial, meu amigo. A gente não sai já há muito tempo por causa da pandemia. Ele já é um pouco mais velho que eu, ele já está com 80 e alguma coisa, então, um pouquinho mais velho que eu. Mas já estamos planejando, eu, ele e Pedro, na primeira oportunidade, Pedro Venevide, sair para tomar um café, que é um lugar onde a gente ia jantar, almoçar, então, a gente, você sabe, é melhor ter um pouco de cuidado, já basta que tem que sair para trabalhar quem tem que trabalhar. Então, foi uma coisa especial, definitivamente especial para mim, e até hoje, é um grande mestre. Que ótimo! E como que foi esse processo da escrita? Qual é a, vamos falar, já que a gente está falando de uma tese, qual foi a metodologia desse processo de escrita? Bom, o método que eu usei para a minha pesquisa é um método conhecido de modo generalizado como bibliográfico documental. A minha pesquisa, ela, para responder aquela minha questão e se aproximar da minha hipótese, a minha questão foi em que momento a iluminação cênica ingressa no espetáculo ou em que momento o espetáculo exige a iluminação cênica. E eu desconfiava que era muito antes do momento que eu costumava entrar no teatro para entre as para fazer a luz. Então, o meu processo, ele se deu, primeiro, definido o método de pesquisa, será bibliográfico documental porque eu vou usar alguns livros e algumas imagens sem nenhuma prioridade para um ou outro. Tanto os textos que eu usei quanto as imagens são documentos que fundamentaram a busca pela pergunta que eu fiz. Então, basicamente, do ponto de vista de método é esse, bibliográfico documental. E as etapas de escrita? As etapas foram assim. Para fazer um doutorado, a gente precisa frequentar disciplinas. Eu frequentei disciplinas durante quatro semestres. Como eu, na condição de professor, eu pedi uma licença e aí eu fiquei em casa durante dois anos como se fosse uma pandemia. Tipo assim, a minha filha, que agora tem 17 anos, vai fazer 18. a minha filha, que agora tem 17 anos, vai fazer 18, ela estava aqui em casa, eu trabalhando aqui, eu procurei, cadê? Eu queria silêncio na casa. Eu fui no quarto dela, ela pegou um monte de papel que eu tinha feito impressão de rascunho da tese, que eu tenho em defeito, eu não consigo ler no computador, eu preciso imprimir para ler. Imagine, eu fiz um texto de 998 páginas. então o que eu produzi de papel que eu ficava guardando tudo para mandar para reciclagem. Mas aí eu procurei, ela estava no quarto, ela pegou todo o meu material da tese, um catatau assim, eu tenho uns grampeadores assim, aqueles grampeadores industriais assim, bem grandões, ela imprimiu um pedaço assim e estava do outro lado fazendo colagem, sabe, sei lá, de todo tipo de papel, de madeira que ela pega e estava fazendo colagem e disse, minha filha, está tudo bem aí? Está, está, meu pai, o que você está fazendo? Eu agora sou tesista também. Que ótimo! Maravilhoso! Foi isso, eu passei dois anos mergulhando, só lendo e escrevendo, enchendo o sapo do meu orientador. Lendo e escrevendo, lendo e escrevendo. Nesse processo de vai e volta, refaz e escreve. Só que ele não gostava, ele não gosta de pegar pequenos trechos, ele queria, tipo assim, produza aí um capítulo e me mande. O meu trabalho tem vários capítulos e tal, então eu produzi um material bem grande que ele não gostava de ficar lendo coisinhas curtinhas, ele gostava de ler uma ideia, um capítulo, mas aí ele anotava tudo com rigor, porque é uma pessoa que lê francês, inglês, alemão, grego, latim, e que conhece a história da arte, ele conhece a história da Bahia muito mais do que eu. Ele coleciona postais da Bahia. Que legal! postais que são raros no mundo inteiro que são procurados, então ele realmente é um artista especial, então ele fazia as anotações, me mandava, e eu passei esse processo durante dois anos, lendo, escrevendo, corrigindo, ouvindo música, porque eu tive, eu trato de ópera, eu trato de vários elementos da música, que era o dito, então era ouvindo música, escrevendo e lendo durante dois anos em casa. Que ótimo! E conta para a gente, então, agora, já que a gente conheceu esse processo do início da escrita, conta para a gente o que tem aqui dentro que as pessoas vão se maravilhar com elas. Ah, bom, na verdade, o título completo da tese é Praxis Cênico Espetacular como Articulação de Visualidade, a Luz na Gênesis do Espetáculo. O que eu quero dizer com isso? O que eu chamo de Praxis, eu tiro a noção, eu não invento, assim, tipo assim, contemporaneidade, eu invento o que a coisa quer dizer, não, eu fui buscar lá, na Grécia, no grego, quando essa palavra começou a ser aplicada, Praxis se refere a qualquer ação humana do início ao fim. É uma ação humana que tem início, meio e fim. Então, o grego diz que Praxis é uma ação desenvolvida por homens livres. O grego não tinha a nossa maneira de dizer, ele queria dizer por homens e mulheres livres, isso é uma Praxis. Por exemplo, um homem que chega em casa, prepara o seu almoço, como eu, depois vai comer, imediatamente vai lavar os pratos, porque não gosta de sujeira, para voltar a trabalhar, isso é uma Praxis. Agora, uma pessoa que, uma mulher que toca sei lá, fagote que está agora ensaiando, é tanto Praxis quanto no dia que ela for apresentar a peça dela que ela for tocar. Então, Praxis é uma ação desenvolvida por pessoas livres. Então, na noção de Praxis, eu pensei, se há liberdade, há liberdade de avaliar. Eu tenho liberdade de fazer e tenho liberdade de avaliar o meu próprio trabalho. como é que eu posso avaliar estudando? Por isso, eu chamo a minha atividade de Praxis, que não somente eu faço, mas eu procurei estratégias para avaliar o meu trabalho, de onde eu parco, o caminho que eu sigo, a que resultado eu cheguei para saber o que pode servir para o meu trabalho de modo geral. Então, quando essa Praxis tem esse sentido grego, e o cênico espetacular, eu criei essa figura aí, porque aí, na minha tese, eu digo, na introdução já, aí eu estou tratando, por exemplo, do circo, eu estou tratando da ópera, do teatro realista, do teatro mais avançado, um camelô que está no meio da rua vendendo uma coisa, aí ele diz, bolas, bolinhas e boletas, e está vendendo as bolas. Ou seja, qualquer natureza de ação na qual o ser humano constrói algum tipo de envolvimento estético-poético para comunicar alguma coisa. Então, isso eu chamo de cênico espetacular sem limites, porque a visualidade não está ligada a nenhum momento do teatro ou da performatividade. Nem aqueles que a gente chama de caretas podem se afastar da visualidade, não conseguem, nem os mais avançados vão se afastar da visualidade, principalmente, você pode dizer assim, mas eu fui ver um espetáculo que não tinha luz, era tudo no escuro. ok, a questão é que a visualidade se refere à noção de imagem, e a imagem pode ser de natureza mental, e não se pode dizer se a imagem de natureza mental é visual. Há pesquisas, há uma pesquisadora chamada Marta Farah que escreveu um artigo, ela pergunta, será a imagem mental visual? visual? Então, visualidade nesse sentido dá, é, é, porque para trabalhar com isso você precisa ler neurociência, senão você não consegue alugar nenhum, não consegue chegar alugar nenhum. Porque aí você precisa estudar as operações corticais, subcorticais, para você compreender a diferença entre sentimentos que estão na região subcortical que você tem certo controle e as emoções que estão nas religiões subcorticais, ou seja, é essa viagem aí que a gente está falando. Naturalmente, eu não poderia colocar isso no meu livro, eu escrevi isso, estava lá, mas afinal, então, a prática e sêndico espetacular é isso, a prática e sêndico espetacular é qualquer conjunto de natureza artística na qual um ser humano elabora um evento é, aí, tem um vizinho meu aqui furando o goi, um ser humano fazendo um evento, é uma performance sem uma praxe então, só que ele não me perguntou se eu quero assistir isso, o barato da performatividade é porque eu elaboro um evento e ele só corre se eu compartilhar com outra pessoa, eu posso passar, eu posso usar, se complessar muito, eu posso usar um microfone de lapela para cortar esse ruído aqui, não imaginei que ia ter isso, mas afinal, então, então é isso que eu chamo de prática e sêndico espetacular, é um evento concebido e promovido por uma pessoa que precisa de pelo menos mais uma pessoa com quem ele compartilhe, ele ou ela compartilhe, não precisa ser nada de acordo, pode ser, por exemplo, um ataque ao seu espectatório, como eu chamo, para usar o latim, então, ou seja, é isso que é prática e sêndico espetacular, aí eu digo, eu entendo a prática e sêndico espetacular espetacular como articulação de visualidade, aí entra uma palavra-chave que está na minha tese, que não aparece no livro, porque no livro é um título mais direto, então, com isso, eu cheguei a uma observação que, na verdade, a luz não começa a aparecer como iluminação no momento em que eu vou para o teatro fazer a luz, na verdade, a luz já está na primeira ideia de espetáculo, por isso na Gênesis, por isso no Sol, na primeira ideia, alguém resolve em casa, tem um aluno, um de nós aqui, a gente que gosta de teatro, tudo doido, resolve estar em casa assim, vou fazer um espetáculo, já começa, já tem luz, porque se ele vai fazer um espetáculo, ele vai envolver algum tipo de desejo, o desejo é humano, o ser humano está em algum lugar, para o ser humano elaborar um lugar, ele precisa primeiro ocupar um espaço, preencher esse espaço com desejos, estabelecer um lugar e esse lugar provavelmente vai virar território político-econômico quando ele confrontar o desejo dele com o desejo de outro, pode ser alguém que concorde ou não, então, não é possível fazer a práxis espetacular sem desenvolver as ideias de espaço, lugar e território, sem envolver imagem, então, na verdade, a visualidade já está, assim como a imagem, na primeira ideia de um espetáculo, é o que eu chamo de protocena, então, esse é o título do livro, a luz na agenda do espetáculo conectado com essa articulação proposta pela visualidade, então, é daí que se desenvolve o meu argumento, e aí eu passei esse período tentando construir essa ideia, vocês querem encaminhar a pergunta para algum ponto mais específico? pode seguir, pode seguir, a gente quer entender o que tem no livro, esse protocena, tem, esse prefixo proto, o que significa? Origem, início, origem, início, é tudo que antecede, então, é nesse sentido de, como eu disse, alguém que está em casa agora, eu tenho muitos amigos e amigas que são dramaturgos no sentido de pessoas que escrevem peças, se um deles agora está pensando numa coisa dessas aí, vai que a minha amiga, a Delice que escreve, a Delice agora, nem sei o que a Delice está fazendo, quem sabe ela está pensando numa peça, num evento, num espetáculo, e quando ela pensou, ela já vai elaborar imagens mentais, por exemplo, eu estou passando na rua e ouço um grito, ahhh! aí eu procuro ver onde é que está o grito, de onde está, não acho o grito, aí eu continuo a minha viagem, de novo o grito, eu não identifico onde está o grito, e aí eu volto, volto e meia ouço aquele grito, não sei de onde ele vem, e aí eu vou escrever uma peça, eu vou escrever um espetáculo que se chama O Grito Silencioso, pronto, já começou, eu já comecei a elaborar, já tenho visualidade, porque já tem imagens, porque eu pensei, eu sou uma pessoa, estou em algum lugar, o meu lugar é esse lugar político de artista, então já começou, então o meu livro tenta então buscar parceiros que possam corroborar essa minha ideia de que, olha, na verdade, iluminador, iluminadora, pense um pouco, será que a iluminação que você faz, ela não já veio antes de você, antes de você entrar no processo? Então o meu livro trata disso, e essa pergunta, no certo sentido, ela provoca uma bifurcação, que pode ser assim, quando a iluminação entra na história do teatro, da performatividade, e quando a iluminação ingressa num espetáculo feito hoje, percebe as duas ramificações? Sim, sim. e hoje no presente, então o meu livro trata disso, então todos os autores que eu uso, eu uso a partir de citações que podem corroborar essa minha hipótese de que a luz entra no espetáculo antes do momento no qual eu, iluminador maravilhoso aqui, especial, Camila, Marcelo, vamos pro teatro, vou fazer a luz, o mundo é meu, um ponto antes de nós já havia imagens, e a gente precisa, isso dá um problema, porque você precisa estudar, pra saber por que aquela pessoa elaborou aquilo, o que ela quer dizer, e tal, digamos assim, uma pessoa, por exemplo, acha que, a gente precisa se relacionar com a natureza, e a pessoa escreve uma peça que se chama As Cadeiras, como Ionesco, As Cadeiras, só que nessa peça tem uma personagem que chega nos lugares e nunca senta em cadeira, só senta no chão, por mais confortável que seja a cadeira, ele só senta no chão, ela só senta no chão, por quê? Porque a pessoa, eu preciso sentar no chão pra me aproximar da natureza, não importa se eu estiver no trigésimo andar, centésimo andar, sentando no chão, eu estou mais perto da natureza do que está sentado numa cadeira, então o nome da peça é As Cadeiras, o maluco tinha um superobjetivo ideológico que era, eu vou defender a relação com a natureza, vou escrever uma peça onde uma pessoa usa um termo Armani, mas não senta numa cadeira, ou seja, porque um ator de teatro é uma pessoa maluca, ele fica inventando um monte de história, o que nós artistas, em minha opinião, o que a gente faz, a gente tem um sonho que é provocar o nosso público a sonhar com realidades possíveis. Eu acho que é isso que o artista faz, e qual o limite para o sonho? Não tem, não tem gente, não tem limite para o sonho, você não domina o sonho, o sonho está lá, a região subcortical lá, você não consegue dominar, você pode tentar, como o maluco do Freud, encontrar algum tipo de raciocínio, vá, tente aí para o resto da vida, então, ou seja, então, essa é a minha busca com o livro, o que tem no livro é isso, os autores todos que eu menciono, então, eu menciono músicos, eu menciono diretores de teatro, eu menciono atores, eu menciono teóricos, todo é o meu, é o meu arcabouço, bibliográfico, documental, para fundamentar a minha tese de que a luz ingressa no escritáculo muito antes de mim. O escritáculo é mais importante do que eu. Uau. Uau mesmo. E nesse sentido, Tudela, como é que você dividiu o livro mesmo? Qual assunto você tratou primeiro para vir depois, depois? Primeiro eu faço uma introdução com o que eu chamo do meu mapa conceitual, então, eu vou dizer o que eu estou chamando de prática, o que eu estou chamando de cena, de espetáculo, o que eu estou chamando de proto, de pré-cena, eu explico cada um dessas noções a partir da sua origem, eu não invento. Para mim, tipo assim, porque filosofia é assim, na ciência, para você dizer qualquer coisa, você precisa comprovar. Filosofia, não. Eu posso dizer, eu estou escrevendo aqui um tratado filosófico sobre a minha gatinha. A minha gatinha, o nome dela é Nini, mas eu entendo que a minha gatinha é um gato, é um cachorro. Toda vez que eu falar Nini, você pensa cachorro, ainda que a minha gatinha seja uma gatinha. Filosoficamente, eu digo isso no início e acabou. Toda vez que você vê Nini no meu texto, você vai pensar, é um cachorro. E você sabe que Nini é uma gatinha que diz miau, miau. Mas não interessa, eu já propus aqui. Ou então, você não lê o meu trabalho, não lê o meu artigo, você vai embora, faz outra coisa. Então, mas ciência não. Ciência, você precisa dizer, olha, eu estou procurando a vacina para a Covid-19. Eu achei uma. Agora, é o seguinte, eu não sei o que vai acontecer com quem tomou vacina daqui a cinco anos. Aí um mabuco como eu vai, não interessa, eu quero tomar vacina. Tome aqui, bote duas em cada braço. E vou e tomo três em cada braço se for necessário. Mas o que a ciência mais apresenta para a gente é a dúvida. Filosofia não, você pode apresentar certezas. Então, não sei se a resposta foi no caminho que vocês estavam esperando, porque a gente está falando aqui da... A divisão do livro. Da? A divisão do livro. A divisão do livro. Então, o meu livro, ele tem, na verdade, ele tem a introdução onde eu faço toda essa abordagem dos termos para aproximar o leitor daquilo que eu estou querendo dizer. Porque hoje em dia, com as possibilidades de interpretação desde a obra aberta de Humberto Eco, eu leio um texto, um termo, uma noção teórica. Se não tiver uma explicação objetiva sobre aquilo, eu começo a fazer viagem. Para evitar que meu público fique viajando, meu público deve ser um monte de maluco para ler um livro como o meu, eu já digo para ele o que é que eu considero cada noção que está na minha pesquisa. Ele pode ter a dele, mas para ele ler o meu texto, ele vai ter que associar aquela palavra, a noção que eu desenvolvo. Está claro para vocês isso? Sim, sim. Na introdução, eu digo que eu tenho 13 capítulos no meu livro, e no final, eu coloco as minhas dúvidas finais, porque apesar de achar que eu ia encontrar respostas, eu só tenho dúvidas. Fiquei com dúvidas, escrevi 998 páginas que sobraram 600 e pouco, porque o meu orientador tinha isso ali. Tira esse negócio de visualidade, que aqui no vazio ninguém fala disso. Eu disse, não, Rápio, você está enganado. Eu conheço muita gente, tem muitos artigos de colegas nossos que falam de visualidade. Ele me disse, então me diga o que eles chamam de visualidade. Eu falei, ninguém define. Então não me venha com isso. Tira esse negócio de visualidade. Tire isso. É muito grande esse negócio, ninguém vai querer saber disso. Eu tirei, e aí eu só menciono visualidade no meu primeiro capítulo que eu chamo A Propósito da Visualidade. Eu escrevi 300 páginas sobre isso, eu coloco em um pequeno período. Quem tem aí, quem pegar o somário do livro, tem algumas paginazinhas que eu escrevo de onde eu tirei essa ideia de visualidade a propósito da visualidade depois da introdução. São algumas páginas, poucas páginas. Eu tirei... Deixa eu mostrar aqui para todo mundo. Ficou aí, mas tinha 300 páginas. Em suma, nesses 13 capítulos, o que eu faço? Eu procuro aproximar da gente nesses capítulos, capítulos parceiros que, em minha opinião, são autoridades e que podem me ajudar a corroborar essa ideia. Porque imagine eu, Eduardo Tudela, da beira do Dica e do Tororó, frequentador do Bloco Apaches, não vai abrir dita regras. Não vai dita regras. Então, o que eu fiz foi trazer gente que, em minha opinião... Aí, nessa viagem, eu trouxe vários artistas, vários autores que, em minha opinião, constroem pensamentos que podem corroborar a minha ideia. Basicamente é isso. Que é o livro. Não sei se a gente vai fazer algum tipo... Se vocês querem fazer algum tipo de detalhamento, não sei. Por favor. Por favor. A ideia é que as pessoas possam ver o seu livro, ter a imagem do seu livro com a sua. Então, eu vou construir aqui uma imagem verbal, uma imagem verbal, uma vez que a imagem... Vocês estão comigo aí? Sim. Sim, estamos aqui. Aqui no meu computador, vocês saíram. Não, estamos aqui. Ok, beleza, então. Então, a introdução já disse o que eu faço na introdução. Por exemplo, na introdução, eu vejo uma coisa que eu digo aqui na introdução. Para vocês terem ideia da abordagem que eu faço. Eu digo assim, observando ensaios que antecedem a montagem da luz, ainda que sua presença seja facultativa em alguns estágios, o iluminador ou iluminadora pode ser estimulado ou estimulada por diversos eventos desses estágios, que acontecem nos ensaios, como a ação delineada por cada ator, pelas relações entre atores, personagens que buscam um lugar no espaço da cena, mesmo sem um cenário já constituído e na ausência de um palco ou local definido para o espetáculo. Os atores edificam virtualmente o lugar artificial da cena deslocando-se nas salas de ensaio. Isso indica a presença e a necessidade de uma luz cuja iluminação interaja com aquelas experimentações espaciais. Então, por exemplo, eu estou tentando aproximar o que eu penso sobre o trabalho da pessoa que vai fazer a iluminação. Isso está na introdução. Meu segundo capítulo é a propósito da visualidade, onde eu aproximo as pessoas da minha noção de visualidade que eu trouxe de um autor chamado Ralph Foster que publicou um livro em 89 que eu tive acesso em 1990. Ele diz, por exemplo, para resumir o que eu coloco na introdução desse capítulo a propósito da visualidade na cena. Ralph Foster diz o seguinte, embora o termo visão sugira o ato de ver como uma operação física, ver como operação física, e visualidade como um fato social, os dois não se opõem como aspectos da natureza, a cultura, a visão é social e também histórica e a visualidade envolve o corpo e a mente. Então, visão e visualidade estão conectados de modo muito orgânico, você pode compreender a visão como o movimento biofísico-químico de observar o mundo visualmente e a visualidade ganha caráter social porque já implica a ação do ser humano na sociedade elaborando o seu modo particular de ver. Então, visualidade é o modo visual de pensar de uma pessoa, de uma comunidade, de um partido político, de uma peça, ou seja, não quer dizer que você precisa ser muito gênio para construir visualidade, não. Qualquer evento artístico apresenta sua própria visualidade. Ele será eficaz como arte ou não? Ele pode ser um grande equívoco. Como uma pessoa que eu vi uma vez, um cenógrafo fez um cenário para uma casa de pessoas muito ricas e não tinha um cenário econômico, ele colocou cortinas vermelhas grandes para sugerir grandes janelas. Aí chegou uma pessoa para fazer a luz que não era um iluminador ou iluminadora. Já que as cortinas são vermelhas, na verdade eram púrpura. Era púrpura, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar uma luz vermelha em cima, aí ficou legal. Ficou uma cor que a gente chama aqui na Bahia de cor de burro quando foge. Ficou um vermelho assim, todo, sem personalidade, porque a única coisa que ele fez foi acrescentar luminosidade sobre o vermelho e reduzir o croma. Então, a saturação se perdeu, o croma foi para outro caminho, já ingressou no amarelo, deixou de ser púrpura, então, visualidade teve, mas foi um grande equívoco do ponto de vista visual. Então, visualidade é o modo visual de pensar que todo ser humano experimenta e tem em prática na sua vida de modo geral. Eu tenho uma disciplina na graduação que eu chamo arte da performance e a visualidade. Eu dou como exemplo de visualidade, um grupo de pessoas de uma comunidade quilombola no Mato Grosso, eu prato especificamente das mulheres, e aí o meu lugar de fala não é de gente de uma economia quilombola, da cultura quilombola, nem é da mulher, é da pessoa que lida com o visual. Eu trato lá na minha disciplina de um vídeo que eu uso um pedaço, que é lindo o vídeo, do modo como as mulheres tratam as panelas. Elas cozinham com panelas de alumínio e cozinham na lenha. E as panelas das casas delas brilham assim, elas expõem na parede com um suporte atrás, com um tecido colorido. Então, ou seja, a maneira como aquelas mulheres tratam a panela, a relação com o alimento. O alimento produz um movimento estético que é extrato das panelas. Elas têm uma rotina de ir para a beira do rio para areiar, que é areiar, de passar areia nas panelas para elas brilharem assim. visualidade é isso. É a mesma coisa que uma... No ano de... Não me lembro, década de 80, eu fui para o norte do Brasil fazer um comercial e tivemos que visitar uma... Tivemos que visitar uma tribo de indígenas lá e os indígenas foram avisados que nós iríamos e as mulheres então se vestiram, porque elas não costumavam vestir aquelas roupas, elas se vestiram porque ia chegar o homem branco e tal, que tem atenção nessa coisa da nudez, e elas vestiam a roupa que elas tinham. Gente impressionante. Elas tinham roupas que eram cópia de roupas da novela da Globo, porque uma vez por semana elas iam para a cidade, viam televisão da Globo numa televisãozinha de 14 polegadas preto e branco e elas copiavam aquelas roupas e faziam quando queriam usar uma roupa de branco. Percebe? Imagine um indígena do meio ali na beira do rio que você tem, por exemplo, assim, eles têm assim, tipo, uma extensão de talvez 300 metros na beira do rio, se você levantar uma câmera e olhar por cima, eles têm centenas de quilômetros de floresta. Percebe? Centenas de quilômetros de floresta, meio quilômetro assim, o rio aqui, um rio enorme, e aí elas vestindo roupa das pessoas da novela, e mais interessante, no meio das atividades, elas entravam no rio por causa do calor e voltavam com aquela roupa que elas estavam vestidas, como se estivessem com o modo natural delas de se vestirem. Vocês compreendem, ou seja, o que isso pode ser de provocação visual? Então, visualidade é isso, é o modo humano de pensar visualmente. Isso tem em toda atividade, inclusive no teatro. Então, a propósito da visualidade na cena, eu trato disso. Ficou alguma dúvida? Isso deu para fazer uma imagem legal? Claro. E aí, no meu outro capítulo, veja só, o truque para quem vai ler esse livro, que ele é um pouquinho grande, é chato, você lê a introdução, o primeiro capítulo, e depois você lê qualquer capítulo, o capítulo que você quiser. Eu não vou agora na sequência, na sequência, é a visualidade singular do teatro de Shakespeare. Eu vou abrir aqui, aleatoriamente, a luz na alegria de viver renascentista, aleatoriamente, porque não tem necessidade de fazer essa cronologia. Então, a alegria de viver é uma expressão muito ligada ao homem do seu renascimento, à mulher do renascimento, que podia ser um rei, uma rainha, qualquer pessoa, um servo. Havia no renascimento essa alegria de viver relacionada com a percepção humana do mundo, porque o ser humano começava a descobrir que eu agora posso ser o centro. Eu não posso mais, eu não preciso mais me meter a um modo divino de ver as coisas. Eu vejo as coisas. Sou eu que estou vindo. Então, o ser humano renascentista desenvolve a noção da perspectiva, que é uma coisa absolutamente contra-humana, porque, para você trabalhar e projetar a perspectiva, você precisa ver o mundo assim, com um olho só. É uma visão monocular. Se você olhar a perspectiva agora que você está desenhando com os dois olhos, você não perde, não vê a noção. Para você observar lá nos escritos de Brunelles, que você vê as experiências dele, você precisa olhar para um buraquinho assim. Então, a perspectiva é o tratamento científico de um olhar monocular, portanto, arbitrário, para construir um discurso visual que, teoricamente, de natureza que integra a arte e ciência. Então, eu trato, nesse capítulo, disso aqui, de como o Renascimento constrói essa subversão do olhar humano para aplicar um olhar monocular com o objetivo de representar, numa superfície bidimensional, o cotidiano tridimensional. Então, num certo sentido, aqui, o Renascimento já é o começo do nosso pensamento moderno. Já é uma revolução, na verdade, porque é uma artificialização para construir um pensamento. Então, eu digo que o Renascimento já tem essa ideia de protomodernidade, ainda que alguns queiram colocar a modernidade lá na frente, depois do luminismo e tal, o Renascimento já tem essa ideia de eu sou capaz de dominar o mundo, o mundo será visto pelos meus olhos, não pelos dois, por um olhar monocular que vai apresentar para aquele que vai consumir o que eu vou produzir um resultado que será percebido pela binocularidade a partir de uma visão monocular. Então, é uma operação artificial, mas não é no sentido negativo, no sentido artificial, no sentido de artifício, de ação humana para construir um sonho que a gente pretende que o nosso espectador sonhe realidades possíveis. Com certeza. Então, por exemplo, eu vou falar, eu não estou seguindo na ordem aqui, está certo? Depois eu volto para um capítulo ou outro, porque se eu falar dos capítulos todos, ninguém vai ter saco para aguentar essa coisa aqui. Então, vou citar mais um e talvez mais outros se vocês quiserem fazer uma pergunta vendo aí os capítulos. Eu abri aqui um capítulo que se chama No palco como num quadro. No palco como num quadro. Aqui eu estou fazendo uma relação direta com o teatro francês no qual se estabeleceu uma relação direta do tratamento do palco como tratamento da pintura. Então, só para aproximar um pouco aqui para as pessoas entenderem, vou ler o texto que eu escrevi. A flagrante visualidade da praxe cênica, desculpem, interage com o pensamento do século XVIII que define o espetáculo como uma imagem, ou melhor, como uma sucessão de imagens vivas, que é o tablo vivant, para usar a expressão francesa. Então, tratando da unidade de ação, já aqui discutida, Dobignac, o Abade Dobignac, em 1715, o livro dele, da página 72, ele diz, o palco certamente nada mais é do que uma imagem. Meu Deus, esse cara é revolucionário. Tem gente hoje que diz, eu faço imagem no palco, eu faço teatro visual e magético. Peraí, gente, Dobignac já disse isso no século XVIII. E de uma análise de um teatro já que vem de muito tempo, não é? Então, aí veja só, quando Dobignac diz isso, o que ele tem como contato artístico para tratar disso aqui? Ele tem a pintura. Então, aí estabelece-se uma conexão muito grande entre o teatro e a pintura. Então, tem pinturas que você vê que elas são como se fossem fragmentos da cena de um filme, de um espetáculo. Então, o discurso que eu faço é esse e eu quero pedir desculpas a vocês só para fazer a conclusão para vocês entenderem. Quando eu estou usando a pintura, eu estou tomando uma decisão artificial de criar a ilusão de uma realidade que está ali naquele quadro e que não precisa ser necessariamente realista, mas aquilo que está lá não é o real. Aquilo que está lá é uma obra que eu apresento. Então, eu digo o seguinte aqui. no quesito ilusão, à medida que novas tecnologias foram incorporadas à praxe cênica, mais se tornou possível efetivar o realismo na cena. Então, veja só, o realismo, que era para ser uma coisa real, natural, se valeu das implicações tecnológicas para trazer a capacidade do artista da cena de sugerir realidade. Percebe? Sim. Ou seja, é claro que as pessoas, os artistas que queriam fazer uma iluminadora, por exemplo, você pegar uma iluminadora maluca como era, meu Deus, eu tenho que lembrar o nome dela aqui, a mulher da dança da saia, Maria Luiz. Ela faz aquela, lembra do espetáculo A Dança da Saia? É uma coisa completamente artificial no momento em que o realismo estava implantado com os novos instrumentos, ela traz uma imagem completamente diferente, nova. Aliás, eu acho, em minha opinião, ela é a primeira artista da cena que traz uma transgressão do corpo, eu gosto muito, porque ela apaga a individualidade dela como artista para criar imagens. Então, as imagens são mais importantes, o corpo está ali, desconstituída, é uma desconstrução do corpo. É Loifila, Loifila. Desculpe se chamar a Maria Luiz, porque eu li os textos dela tanto que na minha vida que eu chamo ela de Maria Luiz, mas é Loifila. É Loifila, é. Loifila. Então, Maria Luiz é porque a gente tomou muito café juntos aqui, a gente estava no chá. Então, gente, a minha viagem segue assim, eu estou dando para vocês alguns exemplos, a minha viagem segue assim, então, aí eu tenho muitas imagens, por exemplo, aqui, essa imagem do lado, essa imagem do lado é uma imagem renascentista, que é o pagamento do tributo de Mazatio, é muito curioso, porque, quando a gente vê a imagem, a gente vê a linha do horizonte da perspectiva na cabeça de todas as personagens, altura da cabeça, o ponto de fuga diretamente no rosto de Cristo, tudo para colocar Cristo no centro do discurso, isso aqui é, então, um discurso prático da teoria da perspectiva, para mostrar efetivamente que, para eles, Jesus Cristo era a principal autoridade no momento no qual eles viviam. Quando a gente vê, por exemplo, a trindade do próprio Mazatio, a gente vê o mesmo uso das leis da perspectiva para criar um outro grau de visualidade. Na trindade, a linha do horizonte está nos pés de Cristo, aqui estava no olhar, estava nos pés de Cristo, a humanidade está aos pés de Deus, está aos pés de Cristo, não é? E se você olha a Santíssima Trindade, é uma equação visual, tem uma personagem à esquerda com a roupa na família dos vermelhos, outra à direita, logo abaixo de Cristo, outra acima, então, um lado de Deus está com vermelho, então, quando a gente vê, quando a gente mostrar, para vocês mostrarem a imagem, vai ser fácil o nosso público entender esse discurso, que é como a imagem pode ser elaboração de discurso filosófico, político e assim por diante. É disso que eu trato nesses capítulos. Eu vou citar só mais um aqui para a gente não encher muito o saco das pessoas, um capítulo que eu acho muito provocador que eu chamo o realismo como desafio. Porque todo mundo, ah, luz realista, isso é uma besteira, vamos matar todo mundo que faz luz realista. Ok, então não mate ninguém, por favor, porque a gente não tem essa autoridade de matar ninguém. Parece que o realismo é uma coisa simples. Eu vi um texto de uma pessoa dizendo, ah, luz realista é assim, tem um abajur, luz sobre ele. Ups, ups, meu Deus, que coisa absurda. A última coisa que você faz na luz realista é colocar uma luz sobre o abajur, né? Porque aí você destrói essa noção. Então, nesse capítulo aqui, eu trato do realismo a partir das noções prático-teóricas e das convenções realistas. E faço uma aproximação com o naturalismo de isolar, de que eu também trato. quando eu trato de isolar, o capítulo pequeno, o momento pequeno que eu trato nesse capítulo de isolar, eu digo, isolar é a luz impossível. A luz naturalista é impossível. Porque se para isolar o palco tem que mostrar a experiência da vida humana como se o palco fosse um laboratório, aí uma cena como o Marcelo agora, que está com a luz do sol entrando na Casa Vila, a gente está vendo, como é que você faz essa luz no teatro realista? Como é que você leva o sol lá para colocar no palco? Você tem que fazer um artifício técnico para sugerir para o público que o Marcelo está sob a luz do sol. Isso deixou de ser naturalismo, aí já realismo, você pode chamar de realismo naturalista, se você realiza o naturalismo. Por isso que eu digo que o que o Zola queria no teatro é impossível. Ele mesmo diz isso, o teatro é muito rebelde. Então, os meus capítulos são assim, gente, tratando, eu vou tratar de ópera, eu vou tratar de literatura, eu vou tratar de atores, todo mundo, em minha opinião, com mais autoridade do que eu, pode deixar pistas de que as imagens estão na primeira ideia de espetáculo, qualquer que seja a natureza do espetáculo, e quando eu trato de imagem, eu estou tratando de luz e sombra. Afinal de contas, não é a luz que me permite ver, o que me permite ver é a sombra, porque se tudo for luz absoluta, eu não enxergo nada, porque sem contraste, eu não enxergo. Com certeza. Eu, educado católico, quando eu comecei a pensar essas coisas, no texto que eu estou escrevendo agora sobre a sombra, eu pensei muito em Deus, o Deus que eu aprendi, curioso, na Bíblia, Deus diz, escreva aí, Deus diz, Deus é luz, é luz e nele não há trevas. Tudo bem, Deus pode dizer qualquer coisa, mas Deus queria provar isso. então ele pensou, eu preciso me fazer presente, existente, no cotidiano, o ser humano precisa saber que eu estou ali, mas ele não pode me ver. Como para ele, a visão é o processo perceptivo que congrega maior a concentração de impulsos elétricos, concentração perceptiva, se o ser humano souber que eu estou ali, ele não me vê, eu vou ser muito importante. Entenderam? Se ele ver tudo que ele quer ver, ele olha e vê, ele sabe que eu existo, ele olha e não me vê, ele vai dizer, esse Deus é bam, bam, bam. Você sabe como se Deus... Deus contratou um iluminador, vocês sabiam disso, não é? Não sabia disso, não? Não. Rapaz, eu acho que foi neném que Deus contratou. Deus falou, eu preciso ser eu preciso ser uma forma perfeita. Porque se eu for uma forma perfeita, a forma é perfeita. E o ser humano não me vê, ele vai dizer, pô, esse cara é beleza, esse cara é o bam, bam, bam. Então, Deus se fez numa circunferência. Ele se colocou numa circunferência, numa superfície plana, mas ele se via, porque a circunferência tem limites gráficos. ele dizia, pô, você não tem como. Eu já sei, eu vou fazer uma circunferência, o limite da circunferência eu vou fazer com a mesma cor do suporte. Ah, mas aí não adianta, porque se eu fizer com a mesma cor do suporte, não vai aparecer, eu não vou existir. Aí o homem vai dizer, ah, chama a mulher dele, dê sua opinião aqui, a mulher vai dizer, ah, isso aí é muito simples, Deus, você não colocou uma cor diferente do suporte. Aí o homem olhou pra mulher e falou, legal, tá vendo Deus? Aí Deus pensou, tá bom, eu vou ser mais difícil ainda, eu preciso provar pra o seu nome que eu sou importante. Aí Deus fez, eu vou me fazer uma esfera. Você fez uma esfera? Aí Deus, tudo bem, porque ele faz qualquer coisa, aí Deus se fez uma esfera, ele fez esfera de quê? Ele se fez uma esfera de ouro, brilhante. Aí quando chamou o iluminador, o iluminador colocou um refletor, aí tome, aí só brilho, 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 só brilho, brilho, aí assim, como uma porca, só brilho. Aí disse, puxa, meu Deus, ele disse, meu Deus, eu sou Deus, o que é que eu vou fazer? Eu vou me fazer, eu vou me fazer opaco. Aí se fez branco, mas opaco. olhou, 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 projetava uma luz, o corpo da esfera branca opaca se denunciava do outro lado que tinha uma sombra. Ele projetava a sombra do outro lado e projetava a sombra no suporte, no plano onde ele estava. Aí ele disse, já sei, eu vou me fazer, eu vou me fazer uma esfera preta. Ele fez uma esfera preta. Não adiantava, porque preto, na verdade, como a sua camisa, como os pretos que a gente vê na imagem, na verdade não é preto. Se você vê alguma coisa preta, na verdade não é preto. É um verde ou um azul muito denso. Porque se fosse preto, você não via. Seria invisível, se há ausência de luz. Então, há um artifício na indústria para construir um preto que seja visível. Então, eu faço essa brincadeira com os meus alunos nas artes visuais, peço para eles comprarem um guache preto, e aí eu levo um guache amarelo, eu peço para eles misturarem. Aí o guache preto começa a ficar verde. Está vendo que esse guache preto ele é azul ou ele é verde? Ou seja, Deus falou, ah, não, aí está complicado, poxa. Aí disse, está bom. Então, eu vou pegar. Aí ele colocou uma esfera. Se o preto é para ser ausência de luz, ele falou, traga aquela esfera branca de novo aqui, botou uma esfera branca assim, tirou do pano, colocou ela solta no ar, porque Deus pode tudo, colocou ela solta no ar, aí chamou o iluminador, o iluminador disse, eu tenho a solução. O iluminador chegou, usou um programa de computador, calculou todos os pontos visíveis da esfera, projetou um LED em cada um dos pontos visíveis, iluminou, eliminou a sombra, aí disse aí, pode escrever aí Deus, Deus é luz e nele não há trevas. Aí a esfera desapareceu. Muito bom. Então é isso que é visualidade. Muito bom, é verdade. Para se construir, Deus precisou usar a visualidade e só conseguiu porque o iluminador resolveu. Deus é muito antigo, eu não conhecia a LED, naquela época não tinha LED? Ou tinha e ele destruiu, e o homem está tentando reconstruir de novo. Só que o iluminador chegou, resgatou, ou seja, o meu livro trata disso, o meu livro trata do modo como o ser humano pensa visualmente e como na arte, uma vez que a gente está fazendo práxis na arte, a gente pode avaliar o que a gente está fazendo e elaborar discursos filosóficos, poéticos, estéticos, estéticos poéticos de modo geral, porque aí ingressa a filosofia e política na história, o ser humano, quando ele vai para a arte, ele pode avaliar cada um dos passos na iluminação que a gente está tratando, de um lado de processos científicos, do outro lado de processos estéticos ou poéticos, o que a gente tem mais modo de avaliar. Então, a ideia da visualidade é isso, proponha e avalie o que você está fazendo. Perfeito, perfeito, que contribuição linda para a nossa categoria de iluminadores e de artistas cênicos também. De modo geral. Eu acho que não só, lógico que contribui muito com a nossa área específica de iluminação, mas é um livro para todo mundo que pensa em fazer arte. Sim. Não se esqueçam que a esfera é o performer. Sim. A esfera é o performer. Sem a esfera não teria esse discurso. Sim. Com certeza. Deus é o artista que criou o discurso cênico com a esfera e que nos convida para fazer a iluminação. Ou fazer... Eu não faço luz de nada. Aqui quem faz luz é o sol. Eu geralmente faço projetos de iluminação para a cena. Esses projetos, na verdade, a gente tem essa posição de Deus, entre aspas, porque, como nós não temos o poder de Deus, a gente vai para o espetáculo com dúvida e sai de lá com dúvida. Porque o que a gente quer é fazer perguntas para que outras perguntas sejam geradas. Então, essa aqui é a viagem. Não sei se eu cheguei a algum ponto interessante. Uau! Não, assim, frases, a gente agora está com uma... Ah, um movimento, um desejo de colher frases de cada conversa que a gente tem aqui para poder deixá-las publicadas nas nossas redes sociais. E, assim, essa conversa aqui já deu tantas frases. Eu não sei se o Marcelo anotou daí, mas eu já anotei um monte. Não consegui, mas... Se a gente colocar alguma minha, por favor, uma coisa é a língua falada na viva, outra coisa é a língua para publicar. Então, vamos corrigir os erros que provavelmente eu tenha publicado. Sim, com certeza. Mas a ideia é essa. A ideia é pensar que o nosso trabalho não é importante de que nenhum se relacionado com qualquer outro evento do espetáculo. Nosso trabalho não é mais importante. Mas, sem o nosso trabalho, o espetáculo não existe. Mesmo que a gente não trabalhe como iluminador... Eu já assisti dois espetáculos na minha vida no escuro completamente. Um foi no Rio Grande do Norte, que tinha que usar uma venda. O outro foi em Nova York, que era um espetáculo que você também entrava e usava uma venda. Então, nos dois, o que acontece é que quando você começa a ouvir, a sentir cheiros, você começa a elaborar imagens, imagens mentais, que não necessariamente são visuais, mas são imagens. Então, não tem como se livrar da imagem. e, na verdade, o que o meu livro quer dizer é que a imagem alimenta e se alimenta do ser humano. Com certeza. Muito bom mesmo. E, Tudela, como foi publicar toda essa maravilha? Eu sei que o perrengue é grande. Quando a gente... Você já falou, que a mulher falou assim, me dá 70 mil aí para eu publicar. Como foi esse desafio de publicar isso? Eu vou ligar para a Marcela, ele manda um pix para mim e a gente publica o livro. Na hora que eu mandei e liguei ele para você, você estava naquela reunião com o Spielberg. Aí eu falei assim, fala com o Clayson Bello, ele trabalha com oito dígitos. É, pois é, pois é. Eu não tinha, na verdade, primeiro, eu escrevia a minha tese para colocar essas coisas para fora, eu não tinha pretensão nenhuma. O meu programa, o PPGAC, me deu essa grande honra de escolher a minha tese para enviar para a CAPES. De repente, eu estava um dia como esse aqui em casa, trabalhando, aí uma pessoa que é da minha relação, que foi meu aluno, que agora é professor, me ligou e disse, meu irmão, você ganhou o prêmio CAPES de tese. Eu disse, não, não, vai eletricista baiano, cara, vai ganhar prêmio. Você está brincando, está me sacanhando. Não, rapaz, é verdade, olha aí na internet. Eu fui lá, estava lá. Então, isso aí é impressionante. Você pode trabalhar como iluminador, iluminadora a sua vida inteira. Se você não transita por esse ambiente, a academia não vai se interessar muito por você, a menos que um doido queira fazer uma entrevista e tal assim. Mas aí, com esse prêmio CAPES, foi aí que essa editora já me ligou, pediu para eu mandar o livro, eu mandei, aí apresentou logo 70 mil, falei, ótimo, 70 mil, vou publicar 10 vezes. Ou seja, aí me deixei de lá, de repente me liga, Flávia, que é a diretora da nossa editora, e diz, olha, tive uma conversa com o reitor, vamos publicar o seu livro. Que maravilha, gente. Ok, isso aí, nós somos uma editora universitária. que não tem uma mão de obra assim, baixíssima. Então, o que eu tive que fazer? Primeiro, primeira coisa, o mais difícil, pegar, inicialmente, pegar o meu, a minha escrita acadêmica para se transformar em uma escrita editorial. Sim. Isso, lá se foram mais de 100 páginas e mudança, então eu levei 45 dias para fazer isso, mergulhei 45 dias para fazer isso e fiz, e estava com essa versão pronta. mandei todas as imagens, fui para uma reunião com o Flávio e ela disse, suas imagens estão no formato tal? Sim, eu peguei essas imagens, não, não estava no formato tal. Primeira coisa, produzir essas imagens todas num formato que permitam a publicação. E aí, depois, eu apresentei para a Flávio. E agora precisamos dos direitos. Como? Ah, tem uma pessoa aqui que é especialista nisso. Ela é uma pessoa de Recife que liguei para a pessoa, ela estava fazendo doutorado na Inglaterra, não podia. Aí me indicaram uma do Rio de Janeiro. Não, tudo bem, eu faço 15 mil reais. Espera aí, aí tem alguma coisa errada, pelo amor de Deus. E aí eu consegui o pessoal da Tempo Composto, que fez por um valor muito razoável e a universidade ainda me pagou 50% do valor. Uau, que ótimo. Porque eu não tinha, eu não ia ganhar, eu não quero ganhar dinheiro com esse livro. Se eu quisesse ganhar dinheiro, eu não estava escrevendo um livro, eu ia fazer outra coisa para ganhar dinheiro. Eu do lado, não ia fazer um livro e tal. Então, esse processo foi todo, o processo de relação com as imagens é um processo muito longo, porque tem imagens que você não conversa com a pessoa que é proprietária da imagem, geralmente ela dá direitos para uma empresa. Eles só respondem a uma empresa, não respondem a você pessoalmente. Tem uma imagem que eu não quero mencionar, mas que eu pedi para uma pessoa, uma viúva de um artista, ela me disse que para eu colocar na tese ia custar 2 mil dólares para publicar no livro 20 mil dólares. Aí eu falei, poxa, e que lugar é esse que eu estou vivendo? A pessoa não queria que ninguém publicasse, entendeu? A estratégia era essa. Então, essa empresa, Tempo Composto, de São Paulo, me ajudou muito. Aí a gente fez uma planilha na internet de que eles faziam uma consulta, me mandavam respostas, eu tinha que consultar aquela durante um tempo, eu levei do livro, da decisão de publicar até a publicação, foram dois anos de trabalho intenso. Então, e aí, quando estava tudo pronto, que a gente, eu tinha 140 imagens, por exemplo, o meu livro tem um caderno de imagens no final, parece que não tem imagem nenhuma, porque está lá no final, que era a minha universidade e fez um esforço muito grande para publicar essas imagens todas, isso custa muito caro. Você faz um livro, geralmente, com, sei lá, cinco mil reais, o meu livro custou cinco vezes isso. Então, a minha universidade, lá na pessoa do magnífico reitor, o professor doutor João Sávio, o Carlos Salles, a professora Flávia, então, foi uma ajuda muito grande. Isso levou, então, Marcelo, para responder um processo de dois anos, de idas e vindas, muda e tal. Mas, valeu a pena, porque hoje estou aqui com vocês conversando sobre ele. Claro. E eu nunca parto daquele princípio. Uma vez que trabalhei, trabalhando no Rio de Janeiro, eu ia para a oficina do Teatro Municipal, que ficava em Bras de Pina, eu acho, eu ia para a oficina do Teatro Municipal, tinha um porteiro, todo dia, quando eu chegava de manhã, o moço decidiu, ele ia para mim, dizia, qual o problema aí? Senhor amigo, eu não tenho problema nenhum, eu estou procurando solução, eu estou aqui na oficina do Teatro Municipal, trabalhando, minha irmã, eu estou feito o pinto no lixo, eu não quero nem saber. Então, tem gente que é assim, que nasce com um problema na frente, e eu acho que virante nascer procurando uma solução. Então, foi duro, foi difícil para escrever, para publicar, mas o resultado está aqui, o importante é que a gente está discutindo cada vez mais, eu espero que as pessoas conversem, discutem sobre isso, porque, afinal de contas, o termo que eu lido, o termo-chave, que é a questão da visualidade, hoje tem muita gente escrevendo sobre isso, agora, nenhum dos artistas que eu conheço, dos pesquisadores que eu conheço, trata uma visualidade a partir da premissa que eu trato, eu acho que essa é a contribuição que eu posso dar, eu trago uma premissa que pode não ser boa, mas é diferente da premissa que está presente na grande maioria dos artigos, dos textos que eu conheço, no que se refere à visualidade e cena. Esse programa aqui é justamente para isso, é para a gente fazer um convite às pessoas que estão nos assistindo a ler esse livro, porque eu já tenho o meu exemplar aqui do ladinho, já iniciei a minha leitura, estou em processo, e eu falo para vocês, valem a pena. Isso aí, eu ganhei um jeton para fazer essa dedicatória aí. Imaginem, gente, a minha honra, como eu tremi com o Marcelo do lado para escrever o dedicatório para o Marcelo, eu tremi a pintura de Vária Verde, assim. Gente, foi lindo, quando eu comprei, quando a gente escreve um livro, acabou, as pessoas estão lendo e tal, eu peço que as pessoas que tiverem o saco de ler o livro, vocês veem que é um catatau assim, vejam as referências, vejam os autores que eu usei, porque eu tive esse prazer enorme que você falou da solidão. Na verdade, eu tenho uma, frente e verso, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, vejam só, gente, dez páginas de referências. Aqui não estão os erros que eu li na minha vida, não, aqui todo autor que está aqui está mencionado no texto, então, se eu pego aqui, assim, se eu pego aqui, por exemplo, Lolly, Beckett's Dramatic Counterpoint, aqui, que o nome da pessoa é Lolly, B-Lolly, o nome do artigo é Beckett, um contraponto dramático a Beckett, lendo uma peça, isso é um artigo publicado na publicação Journal of Beckett Studies, isso aqui eu usei para fazer uma referência com o teatro de Beckett, quando eu digo Beckett, eu chamo, onde eu trato de Beckett, ou a angústia do autor diante da cena, que Beckett era um cara assim, ele escrevia querendo controlar tudo no texto, quando ele ia montar ele mudava o texto dele, mas não queria que ninguém mudasse, então, é uma angústia porque a cena é muito rebelde, não é? Você pega um texto realista que tem lá, fulano entra, entra, aí a pessoa entra, ou fulana, entra na cena, aí, dois minutos e meio depois tem fulano ou fulana senta, senta aonde? Porque entrar é abrir a porta e entrar, ficar parado na porta, aí você descobre que a pessoa sentou numa cadeira, a cena tem que construir esse movimento entre entrar na sala e sentar na cadeira, e a cena faz isso do modo que ela compreende que é mais eficaz, então, a cena é muito rebelde, então, eu escrevo sobre Beckett, fui nesse artista aqui, nesse autor aqui, para mencionar essa minha abordagem de Beckett, essa angústia que o dramaturgo, o autor, tem diante da cena, porque ela é muito rebelde, não é? Sim. Sim. Ou seja, esses autores que me ajudaram aqui foram minha companhia e são até hoje, não é? Sim. E são até hoje. O Tudela, e aonde, quem quer adquirir o seu livro, aonde pode adquirir, quais os formatos que existem? Olha, você pode, se você entrar na internet com o meu nome, Eduardo Tudela, e colocar o nome do livro, vai aparecer vários sites para vender o livro, assim, quem tem grana, tem gente que gosta de livro, tem gente rica que gosta de comprar livro, assim e tal, tem dinheiro e tal, então, se que alguém quiser comprar o livro, tudo bem, esses dois aí são ricos e tal, então, na Amazon, por exemplo, você pode comprar na Amazon, Martins Fontes, tem vários lugares, na Amazon, tem uma versão Kindle gratuita, você pode baixar. Uau, a Amazon naturalmente me pagou os direitos disso, o último contato que a gente teve era 6 mil euros cada exemplar, mas eles estão pagando direitinho e tal, assim, que bom, você pode baixar lá e ler no formato Kindle, pode ser na Amazon ou eu vou deixar com vocês depois o contato da universidade, mas você comprando de qualquer um desses endereços na internet, eles vão para a nossa universidade que quem publicou os direitos é dela, então, tem vários, se você entrar o nome do livro, A Luz na Gênese do Espetáculo, é do adulto dela, aí você vai ver vários links para comprar, se alguém quiser baixar aqui e vai na Amazon e baixa gratuito. E a gente vai, e se você que está assistindo, é só você entrar na descrição do vídeo que vai ter o link para você entrar na Amazon para você baixar ele gratuitamente no formato Kindle, mas aí, para isso, você vai precisar daquele bookzinho Kindle da Amazon e o contato da editora aí do Tudela. Você pode colocar o Kindle no seu celular, você sabe, não é? Ah, não, não sabia disso não, pode? Agora o Kindle já está aqui. Baixa o Kindle no seu celular. Olha só, gente. Não sabia disso também. Que ótimo. Que ótimo. Eu tenho o Kindle no celular e no... iPad. E no iPad, é porque eu tenho um tablet da Apple, um iPad, então você pode baixar o aplicativo e ler. Eu não consigo ler direito nem no computador, eu não consigo, eu tenho que comprar para ler, eu tenho que pegar porque para mim nem o que eu escrevo eu consigo ler, você tem aí, então... Eu adoro esse cheirinho de celulose. A ideia aqui, gente, você baixou o livro, está certo? Ou você comprou o livro, olha aqui no Sumário, aqui, no Sumário onde tem todos os capítulos, olha aqui e veja o título, leia a introdução, está bom? e a propósito da visualidade, no seu tempo. Aí você está lendo aqui, você vê, aí você vê, digamos que você seja uma pessoa religiosa, tem um capítulo que chama O Brilho da Luz Divina, aí você vai e lê isso aqui, ou você quer criticar porque você viu isso, você vai lá e lê, ou então tem aqui, por exemplo, tem aqui A Luz e a Cena Não Realista, tem aqui uma parte que diz Fragmentos de Visualidade, que é aquela peça 448 de Sarah Kane, conhece Sarah Kane, aquela autora que escreveu uma peça sobre uma pessoa que se suicidava às 448 e ela se suicidou às 448. E é o texto considerado pela principal estudiosa do teatro pós-moderno, que é uma autora norte-americana, tem um nome muito estranho, ela, mas está no livro, vocês podem ver isso lá no livro, ela diz que é o principal texto que pode representar o teatro pós-dramático, por isso eu uso Sarah Kane para tratar desse teatro, dessa Luz Não Realista, então escolha um artigo, um capítulo que lhe interessa e leia para ver se não gostei dessa abordagem, aí sei lá, escolha um título que você não gosta, quem sabe eu vou ser da sorte. Muito bom, muito bom. Então é isso, gente. Gente, assim, Tudela, sempre é um prazer maravilhoso tê-lo aqui no nosso canal, assim. Sim. Eu fui lá todo tímido, né, quando eu comprei o livro, eu fui lá todo tímidozinho, assim, professor Tudela, tem como o senhor, assim, autografar aqui, né, e ir de lá. Eu sou simples nessas coisas, né? Sim. Pois eu também tenho dedicatória, vou pegar o meu. Eu sou. amigo Marcelo Santana com grande apreço Tudela. Quando eu li isso, eu falei assim, ele está me chamando de amigo, ele já me considera amigo. Uhul! Então, gente, é uma felicidade tão grande estar aqui conversando sobre isso. Principalmente, vocês sabem que uma coisa que me dá muita felicidade é que eu penso, poxa, essa minha pesquisa já faz tanto tempo, eu vinha pesquisando isso, que é tudo que eu escrevo, eu não inventei de uma hora para outra. Isso aqui já estou precisando há muito tempo. E mesmo que eu estou pesquisando hoje, né, se vocês verem o título da minha pesquisa, vocês vão dizer, meu Deus, esse cara precisa ser internado, né? Porque aí já estou, aí já estou tratando muito de neurociências, né? Eu uso, eu continuo usando a práxis cênico espetacular e a visualidade, mas o subtítulo é o tratamento do corpo do performing como um corpo transdimensional. Então, eu uso o conceito da transdimensionalidade para... Então, eu já estou numa viagem tão enlouquecidamente diferente dessa aqui, que é um prazer quando eu volto, entendeu? Saber que é uma coisa que eu escrevi há tanto tempo, pode contribuir para alguma discussão. E eu fico à disposição de qualquer pessoa, divulguem o meu e-mail, eu tenho e-mail, eu tenho Facebook, eu tenho Instagram, Twitter, o que rolar, pode me mandar uma mensagem que eu fico muito feliz de poder... Porque a ideia é essa, né? As minhas dúvidas continuam lá, vocês veem que no final eu deixo as dúvidas lá para a gente poder se encaminhar, então eu fico à disposição de todo mundo. Grande prazer, muito obrigado. O trabalho de vocês é maravilhoso, viu? eu vi, eu vi Paulo, eu vi, eu vi o Roberto, sobretudo as pessoas amigas e mestres, né? Todos. Vocês estão trazendo, deixando à disposição da gente pessoas que são grandes mestres, né? e que a gente pode fazer essa conexão, nesse momento. Muito obrigado, gente. E é um prazer nosso conversar com mais um mestre aqui, né? Assim, quando eu falo de mestre, é mestre mesmo, cada encontro que a gente tem é uma aula, é uma aula, eu saio assim com a alma encantada, é como se esse sol que está aqui na capa brilhasse no meu peito, assim, toda vez que eu escuto tudo dela, a gente, vale muito a pena. A gente tem mais outros dois vídeos aqui no canal com o Eduardo Tudela, um, que é ele falando de um espetáculo que ele iluminou chamado Sargento Getúlio, e o outro foi um debate falando justamente esse diálogo entre as visualidades da cena, que também é maravilhoso! Sim, sim, sim. Vale muito a pena, gente, é sempre uma aula. Tudela, muitíssimo obrigado pela sua generosidade e muitíssimo obrigado por você incentivar a gente a estudar, a coçar a nossa mente, o nosso cérebro, assim, com as suas questões que você levanta sempre e que eu saio com uma vontade muito grande de devorar os livros e estudar e pesquisar. Obrigado. Eu agradeço, eu compreendo que essa é a minha função, né, e poder juntar a minha prática que é pesquisa com a pesquisa teórica, isso, para mim, é sempre muito bom e poder compartilhar com todo mundo. Eu estou aqui tentando me segurar porque eu estou muito feliz, né, então eu estou tendo pianinho aqui, mas agradecer a todo mundo e ficar à disposição sempre, gente. Viu? Nossa, a gente que agradece imensamente, né, eu faço as palavras do Marcelo às minhas, porque eu, gente, me sinto privilegiadíssima de estar aqui nesta posição podendo ter estas aulas, né, semanalmente, pelo menos duas vezes por semana eu tenho uma baita aula e me enche de vontade de querer saber, de querer estudar, de querer conversar, enfim, é muito bom ouvir, muito bom mesmo, muito obrigada. E eu já vou emendar aqui e convidar vocês que não curtem ainda o nosso canal, não segue a gente, não está inscrito, pois pode se inscrever, aciona o sininho, deixe o seu joinha aqui no vídeo e nos outros vídeos que vocês verem, assistirem, a gente tem uma playlist com vários programas, então convido vocês também a entrarem nas nossas playlists. Estamos no Instagram, Facebook e Telegram, essas são as nossas redes sociais para vocês ficarem sabendo da nossa programação semanal. Este canal hoje não conta com nenhum tipo de apoio, a não ser esse apoio já de vocês aí nos assistindo, dos nossos convidados e convidadas de terem a generosidade de estarem com a gente, eu, Marcelo, o Wallace que está afastado, mas voltará em algum momento, então assim, o canal existe porque existem essas nossas vontades e essas nossas forças, mas se você pode ajudar a gente de um outro formato monetário, a gente aceita e temos aqui em cima na nossa tela o nosso Pix, é só você abrir aí o aplicativo do seu banco, fazer a leitura e pode doar aí todo o seu limite que a gente está aceitando, fique à vontade. E a gente tem também mais duas novidades aqui que é do que o YouTube deu para a gente, essa eu vou deixar com o Marcelo porque ele tem muito mais propriedade para falar delas. Vamos lá, você pode no chat ao vivo, quando você estiver assistindo qualquer programa nosso ao vivo, ou em estreia, você pode, tem um cifrãozinho, você clica naquele cifrão, você pode acionar o superchat ou os sticks, são formas de você impulsionar o seu comentário ou deixar o chat um pouco mais animado. Cada comentário, cada stick, você pode decidir ali o quanto você gostaria de ajudar o canal e esse dinheiro vem para a gente. Ou agora a gente já tem o nosso clube de membros do canal, é ainda somente um clubezinho ainda pequenininho, onde você se inscreve como membro e mensalmente você vai estar lá doando esse valor de cinco reais para que a gente possa custear o nosso canal e fazer as divulgações dele para que muito mais gente possa ter acesso a ele. Então, se você tiver afim, seja membro, você entra quando quiser e sai quando quiser também, você não tem nenhum tipo de obrigatoriedade uma vez que você entrar como membro. É só saber que como membro você vai estar abraçando a gente com o maior carinho e apoiando nós que somos divulgadores das artes aqui dentro da internet. Não mais é isso. Deixa eu aproveitar, deixa eu só aproveitar um momento, ainda mais com a presença do Tudela aqui, para dizer para vocês que a revista, o primeiro volume, o primeiro número da revista A Luz em Cena está no ar e o professor Tudela também, ele faz parte da equipe de conselhos editorial da revista. Então, assim, eu estou muito feliz com o nascimento dessa revista, eu espero que você tenha vida longa e convido vocês a entrarem, procurem na internet periódicos, o Desc, vocês vão encontrar lá a revista A Luz em Cena, que é uma revista de pedagogias e poéticas cenográficas, e esse primeiro número está falando sobre A Luz e as relações cenográficas. A gente tem artigos, a gente tem entrevista, tem uma tradução, está bem bonita, muito conteúdo, bacana na revista. Procurem lá, espero que vocês gostem da leitura. Já que você mencionou, desculpe, desculpe tomar mais tempo para mencionar aqui uma pessoa, na verdade são duas pessoas que se uniram para fazer essa coisa toda e outros foram se juntando, uma é Priscila e a outra é Ivo Godóis e o professor Faleiro, que são pessoas exemplares, chegando ao ponto de ser a primeira revista específica, particularmente dedicada à iluminação para a cena no Brasil. Isso é um fato que precisa ser registrado, não é? É isso mesmo, parabéns mesmo porque a gente tem Priscila e Ivo, desde o início, com muita batalha que eu os conheci lá e Faleiro dando essa contribuição do ponto de vista da conexão acadêmica. Então, a gente fica muito feliz com essas coisas que estão acontecendo com a nossa área e pede que as pessoas, por favor, acessem a revista, leiam o que interessa porque é muita gente séria discutindo os temas com muita dedicação. Então, gente, até mais. Então, foi um grande prazer. É isso. Estudem, pessoas! Vale muito a pena. Vale muito a pena. Você ilumina a sua alma e descobre o novo mundo. Como o Eduardo Tudela falou em outro programa, quando o iluminador descobri que tem que estudar para fazer a sua profissão, ele vai falar assim, meu Deus! É isso, gente. Muito obrigada pela presença de todo mundo. Vai, Marcelo! É isso mesmo. Beijo, queijos para todo mundo e esse foi mais um da Ideia Luz Livro! Tchau, tchau! Tchau, tchau, gente! Tchau, tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto